No final da vida, a gente não leva nada e vai todo mundo para o mesmo lugar. Acredita em mim, por favor. Pela sua expressão, eu posso dizer que você ainda está super incomodada comigo. Parabéns, descobriu a América. Então, vocês precisam ser mais valentes. Vai! Melhor você não fazer isso de novo. Ah, você acha que eu tenho medo de você? Quem é você? Você fica com medo do que eles vão fazer com você. Vai, 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 solta! Pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Pula, 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 p Mas você sempre falou que não me ligava, não se importava com isso. Não fala nada do meu pai! Mas na verdade você é uma grande mentirosa que só se aproveita da bondagem dos outros. Você! Talvez eu não consegui. Vai, vai falar comigo! Não tem essa amorosa que não vem! Deu errado. Assim como tudo na minha vida. Deu errado. Cadê uma foto? Você é muito legal. Assim como tudo na minha vida. Quero que é isso! Você é muito legal! Pra que é isso! Deu errado! Quero que é isso! Quero que é isso! Quero que é isso! Música